A CIDADE NO BRASIL MA DI Gerai, inu paleisti kelyne? Gerai ANTE NEREIKI Yeah Não tem, não tem. Não tem que iria para a minha trucação. Que que é isso? Essa é a minha trucação. É minha trucação. Eu tenho que iria para a minha trucação. Não tem a trucação. Você não tem nada cabelo. Não tem nada cabelo. Como que eu faço? Não. Vou dar uma boa hora para trabalhar, mas eu vou dar uma boa hora pra fazer isso. O que é isso? Não vai ser sobre isso. Abrei os filhos, todos nós vamos ver, qual é e sobre eles falhar. Como a policia, então, eu vou ver. O que é isso? 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 Aqui! O que é isso? É isso. Quais? O que é isso? Música 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.